E vou começar a fazer o share, então. Mestre amado Jesus, nessa noite, então, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprender um pouco mais dessa doutrina que os Espíritos trouxeram para nós. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada, a nossa vontade de aprender, o nosso desejo sincero de nos melhorarmos. Abençoa o nosso lar, os nossos lares e todos os que aqui convivem conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por termos os teus mentores juntos de nós, nos inspirando, nos ajudando, nos fortalecendo em todos os instantes da nossa vida. E assim, nós, todos juntos, reunidos, pedimos ainda que a Lúcia possa ser especialmente envolvida em fluidos de amor, de luz, para que a sua palavra seja fácil. Explicar para nós conceitos tão complexos e que tenhamos uma reunião de muita paz. Amém. Graças a Deus. Pode começar, mamãe. Pode. Você viu que tinha recadinho da Gi aí? Eu cuido disso, pode deixar. Bom, então, eu queria comentar com vocês que a aula de hoje enfoca itens que nós já temos estudado mais de uma vez. começamos naquele curso de paz, naquela aula que a Ana deu sobre o perispírito e depois, em outras ocasiões, pelos comentários que vocês fizeram, eu percebi que está bem assimilado, está bem compreendido. Então, eu queria combinar com vocês de, nessa parte inicial da aula, eu fazer mais ou menos, como se fosse uma leitura rápida. Dá para entrar no clima dos conceitos básicos, sem desenvolver. Se, por acaso, vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, aí, no final, vocês anotem, por favor, e no final a gente conversa a respeito, ou então, eu depois mando por escrito. Vocês mandam por escrito, eu mando por escrito. Eu digo isso porque cada pessoa tem seu estilo, e o meu estilo, ao dar uma aula, eu me sinto melhor sem interrupções. Às vezes, eu estou sintonizada com o mentor, estou com a ideia pronta, e vem uma pergunta corta, eu quero retomar e não consigo, nem sempre consigo. Então, por isso que eu peço para vocês deixarem as perguntas no final. Mas eu acredito que essa parte aí não vai ter dúvida nenhuma, não. Então, vamos ao slide. Origem e natureza dos espíritos, nós já sabemos, vamos recordar ligeiramente. Princípio espiritual criado por Deus. A importância do estudo do perispírito, também a gente já sabe que é muito importante, apaixonante mesmo, porque o conceito do perispírito tem um peso específico tão grande que vai nos ajudar a entender uma opção de outras coisas. E queria lembrar que o termo perispírito foi criado por Kardec, isso também eu tenho certeza que vocês se lembram, está lá na introdução do livro dos espíritos. E eu abro um parênteses aqui, para contar para vocês, que na filosofia espírita, naqueles primeiros estágios, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, ainda não existe o perispírito como nós conhecemos, como nós temos agora no reino nominal. E a filosofia espírita denomina esse molde mais singelo, perispiritual, entre aspas, de perispécie. E é muito, tem muita lógica, porque com a presença do princípio inteligente, no reino mineral, no vegetal, no animal, o comando ainda que sutil dessa inteligência, é que vai fazendo esses registros e vai fazendo com que a sementinha do feijão, vire feijão e não milho. Existe um molde pré-estabelecido. Bom, e sem dúvida nenhuma, a função mais importante do perispírito é ser aquele laço, aquele elo de ligação entre o espírito e o corpo. O papel tipo secretário, né? Leva as impressões do espírito para o corpo e as impressões do corpo para o espírito. Podemos passar? Isso também, vocês já viram, a Ana apresentou na aula de perispírito. Repetimos, perispírito não é a invenção, como reencarnação, como conceito da reencarnação, não é a invenção do espiritismo. É um conceito antiguíssimo. O perispírito já era conhecido por outras religiões, por outras filosofias, por outras civilizações do passado. Por exemplo, os egípcios chamavam o perispírito de Kar. Na Índia, era língua sharira. Os judeus chamam, ainda hoje, de nefesh. Para Celso chamava de corpo astral. Paulo de Tarso, de corpo espiritual. E mais recentemente, o nosso grande pesquisador e espírita, doutor Hernani Guimarães, denomina de modelo organizador biológico. Dá a ver, né? Podemos passar. O perispírito é também denominado de psicossoma. Estamos revendo, hein, gente? Corpo espiritual, o corpo astral. Ele retrata o nível espiritual alcançado pelo ser inteligente em sucessivas encarnações. Então, o perispírito com seu papel e o corpo mental envoltório da mente. Só para recordar. E o duplo etérico é a irradiação, vamos dizer assim, a exteriorização do corpo físico. São diferenças bem importantes, né? Para a gente guardar e não fazer confusão. Podemos passar adiante. Os seres humanos se compõem de corpo físico, também a gente já sabe, o aspecto tripso da nossa realidade individual. O corpo físico, também chamado de duplo etérico ou biosoma, o perispírito ou corpo astral, que a gente acabou de comentar, e o corpo mental. O espírito é o princípio espiritual inteligente, individualizado, criado por Deus, dentro de um patamar de uma realidade completamente distinta de tudo mais que existe na criação. Lembram que quando a Ana deu essa aula, ela fez a comparação da cebola? Então, nós também somos como uma cebola. Esses corpos se sobrepõem em camadas, cada um com a sua função. Então, repetindo. Perispírito é o envoltório semimaterial, é formado por uma substância vaporosa, invisível aos olhos materiais, para nós encarnados. Mas para os espíritos, ele tem uma densidade significativa. É formado, o perispírito de cada ser é formado do fluido cósmico do planeta, onde ele está encarnado. E planeta mais evoluído, perispírito mais sutil. Planeta mais atrasado, perispírito mais denso. Podemos passar para o outro. Eu mandei esse filminho para vocês, achei tão interessante, tão didático. Então, o espírito, o perispírito, as sucessivas encarnações, como menininha, como menininho. Então, o perispírito é o envoltório semimaterial, substância vaporosa aos olhos materiais, eu acabei de dizer. Aqui, eu estou só dando um destaque especial ao que foi falado ligeiramente no slide anterior. Ninguém tem dúvida em relação a isso, né? Então, podemos seguir adiante. Nós já estudamos também, em aulas anteriores, que o espírito toma o seu envolo com o semi-material do fluido do planeta, onde ele vai se reencarnar. Não é o mesmo em todos os mundos? É claro que o instrumento de trabalho tem que ser adequado para aquela realidade onde vai atuar. E quando a gente, isso também a Ana deixou bem claro na aula dela, quando a gente passa de um planeta para outro, a gente muda a natureza, a composição do perispírito. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos dos exilados de capela. Quando os capelinos vieram para lá, eles tiveram que fazer uma adaptação do perispírito, que era útil em capela, para um perispírito adequado para o planeta Terra. A luz da doutrina espírita, o conceito é muito claro, o espírito é uma chama, um clarão, uma luz. Conserva sempre a sua individualidade. Isso também a gente já comentou, que à medida que ele vai evoluindo, essa identidade, essa individualidade vai se acentuando. Lembra que a gente até comentou que Spinoza caminhou nessa direção, mas não manteve esse conceito de individualidade. Ele defendeu a tese de que quando o espírito chega num determinado ponto, ele retorna ao oceano imenso de Deus. Pois bem, no livro do espírito, de 93, a gente vê que o perispírito é ser revestido por uma substância vaporosa, que a Ana escreveu muito bem. constituído por elementos completamente diferentes dos elementos da nossa escala de elementos, que constitui o nosso corpo. É outro tipo de material, é outra realidade, é outra realidade. E com essa adequação das funções que ele vai ter, ele consegue ser o laço que vai fazer o espírito da matéria. A forma do perispírito varia. Nós vamos ver mais na frente as características do perispírito. A alteração de vida, ele se modela, ele se apresenta da forma que ele deseja, com a simples atuação, o simples comando do espírito. Então, é altamente plástico, altamente moldável. Às vezes mais sutil, às vezes mais palpável, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E, repetindo, só para fixar, o perispírito, aquele agente intermediário entre o corpo e o espírito, faz esse papel de secretário, de transmitir, de fazer a conexão, até no livro dos espíritos, é sugerida a comparação com a telegrafia. Os impulsos eletromagnéticos transmitindo as informações e fazendo essa interação. Podemos passar para o outro. Outras funções importantes do perispírito. Molde espiritual. Isso também a gente viu com bastante clareza, não só na aula de perispírito que a Ana deu, como no que nós temos estudado com o André Luiz. Não resta dúvida que o perispírito é aquele molde espiritual, a forma que dá forma ao corpo físico. Ser um trabalho muito complexo, supervisionado pelos benfeitores espirituais, inclusive, na hora da encarnação, passa por aquele processo de miniaturização. Essa matriz está conduzindo o desenvolvimento, o trabalho que tem que ser feito. Outra função extraordinária do perispírito é servir de arquivo, banco de dados, onde ficam registradas todas as nossas experiências, em todos os reinos, não só a experiência no nível ominal. Isso também vocês estudaram em André Luiz, quando ele fala da casa mental, vocês estão lembrados? Existe o nosso porão, onde estão arquivados, simbolicamente, as nossas experiências desde antes do reino mineral. Porque a gente conhece como ponto de partida o reino mineral, mas é claro que deve haver outros estágios mais singelos, antes do reino mineral, que nós ainda não temos conhecimento, como terá também, ou, verdade, como tem também, estágios mais adiantados, mais evoluídos, do que esse nosso do reino mineral. E nós sabemos que são seres já da sintonia mais celestial. O perispírito funciona também como foco de atração, de acordo com a evolução. O que quer dizer isso? Eu tenho um bom trabalho de reforma íntima feito, eu vou atrair elementos afins de boa qualidade. Eu sou uma pessoa negativa, agressiva, enfim, desinformada, despreparada, a minha vibração é pesada, mais pro negativo, o que é que eu vou atrair na hora da prostituição do meu perispírito. Então, sempre a sintonia básica funcionando, automaticamente. Então, em todos os estágios, a centelha divina, através do seu secretário perispírito, atrai os elementos atômicos que irão constituí-los, de acordo com o seu grau evolutivo. E aqui eu abro um parênteses para comentar com vocês. Podemos ter certeza que o corpo de Jesus, que o perispírito de Jesus, é completamente diferente do nosso. Por isso é que ele conseguia fazer curas, ele conseguia sumir no meio da multidão, ele conseguia estar aqui, está enxergando alguma coisa que está acontecendo longe. São faculdades extraordinárias que ele tem em consequência da alta qualidade de perispírito. E também, a irradiação do seu perispírito, Ana comentou isso na aula de perispírito. É tão grande, o nosso não se irradia mais do que 5 centímetros além do nosso corpo físico. O de Jesus envolve o planeta Terra. Aliás, tem os estudiosos que Jesus programou esse seu nascimento aqui na Terra, porque a simples aproximação dele no planeta, a luz dele funcionou como um morrão. Já fez uma limpeza imediata, melhorando as condições do planeta e favorecendo a nossa evolutiva. Podemos, então, seguir adiante. Perispírito de Jesus, eu já me adiantei. Então, o corpo físico é constituído de elementos diversos, carbono, oxigênio, hidrogênio, etc. O perispírito, repito, constituído de átomos espirituais. A nossa realidade é trina, perispírito, espírito e corpo físico. O perispírito reveste o espírito na dimensão espiritual da vida. Quando nós desencarnamos, o corpo físico fica na Terra, retorna ao laboratório imenso da natureza e o espírito sai só com esse revestimento perispiritual. As percepções e sensações do espírito, da vida física, se dá através dos nossos sentidos físicos. e aqui eu gostaria de demorar um pouquinho mais para nós refletirmos juntos que realmente é uma bênção poder ver, poder ouvir, poder captar a delicadeza das coisas com o nosso tato, com o nosso olfato, com o nosso paladar. São verdadeiras joias que enriquecem a nossa vida. e quando o espírito desencarna, essa percepção deixa de ser localizada num determinado órgão, na visão, por exemplo, na audição, por exemplo, a percepção é global. há muitas comunicações em que os espíritos ao se manifestarem dizem que estão vendo com a ponta do dedo. A percepção é geral, é genérica. Podemos passar adiante. Então, continuando ainda a refletir sobre percepções e sensações do espírito, independe de órgãos, e isso explica uma série de fenômenos fenômenos mediúnicos, porque o perispírito, como eu disse ainda há pouco, é a chave que vai explicar uma gama enorme de fenômenos que a nossa ciência acadêmica não consegue explicar. Então, é toda essa potencialidade do perispírito que vai possibilitar essa gama toda de fenômenos. Fenômeno é uma palavra grega e quer dizer fato. Todos os fatos que a gente não consegue explicar dentro da realidade material da vida, a gente explica dentro dessas leis espirituais e muito especialmente desse instrumento prodigioso que é o perispírito. Podemos passar. as características do perispírito. Quando ele se expande, nessa expansão, é que se torna possível o fenômeno da bicorporiedade. Então, a Ana falou disso para vocês também, quando contou historinhas de Eurípides Barçanufo. Ele está na classe, mas ao mesmo tempo ele se desloca e vai em um outro lugar atender um paciente. Então, o que se desloca é essa expansão perispiritual. Ele ficava, lembra o que a Ana contou, que ele ficava na classe cochilando, que os aluninhos já sabiam que sempre que isso acontecia é porque ele não estava lá, ali estava lá, né? Então, isso acontece em função dessa faculdade de expansão perispiritual. Outra faculdade muito importante do perispírito é a que possibilita a transfiguração. Transfiguração consiste na aparência da modificação do médium, da pessoa, né? Isso a gente tem visto algumas vezes acontecer com o Divaldo. A ligação dele, ele se une de uma forma tão intensa com, vou citar o exemplo de Dr. Bezerra, que muda a postura, muda o tom de voz, o que Dr. Bezerra é, através dessa maleabilidade do perispírito, se torna visível no Divaldo, enquanto ele está recebendo a comunicação. no começo isso até me incomodava, sabe? Quando eu via Divaldo está falando enérgico, está falando forte, está fazendo a palestra, chega na hora da mensagem de Dr. Bezerra, ele vai se encurruando, ele vai falando baixinho, com aquela vozinha de velhinho, aí eu falava para mim, mas não pode, Dr. Bezerra, com o grau evolutivo que tem, no plano espiritual, só pode ter melhorado, ele não vai estar um velhinho fraquinho e etc. Mas à medida que eu fui pensando a respeito e trocando ideias com a minha colegas, companheiros lá da federação, eu entendi que esse fenômeno acontece, é permitido pelo plano espiritual com o consentimento do Divaldo e de Dr. Bezerra para chamar atenção, porque nós com o conhecimento racional, com o conhecimento básico da doutrina, não só do aspecto de ciência, como do aspecto de filosofia, nós não precisamos mais do fenômeno. O fenômeno foi muito importante no século passado, era para chamar atenção, para fortalecer a fé, para despertar o interesse das pessoas. pessoas. Agora, nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos, mas tem uma gama de pessoas, de espíritos, que ainda precisam. Para acreditar, para se interessar, para se dedicar ao estudo da doutrina, eles precisam dessa cutucada. E, de uma certa forma, na nossa lição do Pai Nosso, Emmanuel fala a mesma coisa, eu até anotei aqui, para não esquecer de comentar com vocês. Como Deus cria permanentemente, cada um vai chegando a seu tempo. Não se reencarna a humanidade inteira de uma vez só, muitos já começaram, já terminaram e já foram. Outros ainda estão no estágio inicial. e, além desse horário de chegada, de ingressar na realidade, na dinâmica da vida, em momentos diferentes, também, nós não somos os mesmos equilibrados, certinhos naquele ritmo. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior na mensagem, comentado isso. Às vezes, eu ouço, ou leio um capítulo e não me diz nada, porque naquele momento eu não estou conectada, o meu padrão vibratório não está possibilitando um entendimento, uma compreensão maior. Mas, num outro momento, quando eu estiver mais tranquila ou quando o ambiente for mais favorável, eu vou assimilar melhor, eu vou entender melhor. detalhe importante, se eu estudo aquele assunto uma vez, eu subo um degrau, se eu estudo uma segunda vez, eu subo outro degrau, uma outra nova leitura, eu subo outro degrau, de repente, a minha capacidade de compreensão está numa abrangência muito maior, coisa que eu não via no primeiro degrau, eu já vejo agora no terceiro, no quarto ou no quinto. então, a mensagem de Emmanuel, ele dizia, nós somos iguais no sentido de que temos sido criados por Deus, mas, os da nossa conduta, do nosso trabalho pessoal e na cantina. Então, voltando à transfiguração, é um fenômeno que é possível graças a essa expansão e moldagem altamente plástica que o perispírito tem. está dizendo que a minha internet está instável. Bom, e também é o perispírito que explica os milagres. Vocês sabem que para o espiritismo não existem milagres. Por que que não existe? Porque Deus criou todas as coisas. Não precisa ser modificado. Então, não há necessidade de derrogação de suas leis. Então, tudo acontece como foi programado inicialmente. Se acontece de vez em quando algum fenômeno diferente, inusitado, que a ciência da terra não sabe explicar, é porque são fatos, são fenômenos que estão acontecendo regidos sob a ação de leis espirituais e a grande maioria não conhece. Nós começamos a conhecer algumas, mas muita gente ainda não conhece. E aí acha que o milagre é um fato extraordinário. Bom, para entender a complexidade do perispírito, não, entender a complexidade do perispírito, é de extremo valor para o nosso crescimento espiritual. E quanto mais conhecimento a gente tem a respeito, maior a nossa responsabilidade. Isso também já foi bem analisado pela Ana em aulas anteriores. E nesse estudo de espírita falando do perispírito, das suas funções, nós encontramos aí, sem dúvida nenhuma, razões concretas, entre aspas, razões científicas para trabalhar a nossa reforma íntima. Porque nós entendemos sem sombra de dúvida que o nosso poder, a nossa força é devidamente proporcional ao nosso teor vibratório, ao nosso padrão vibratório, que é construído por nós no trabalho diário da reforma íntima. Bom, só um time check aqui, Lúcia, tem mais 25 minutos, tá? Então, quanto mais evoluído o espírito, maior competência, vamos correr, passar para frente, que eu quero entrar na evolução do espírito. Aqui, só, não vou comentar, outras propriedades do perispírito, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade. Isso tudo está no livro Gênesis, se vocês quiserem se aprofundar mais, por favor, consultem lá, bem? Podemos seguir adiante, chamar. Além dessas, tem ainda outras propriedades, corporeidade, expansibilidade, tangibilidade, mutabilidade, odor e temperatura. É muito interessante, quando a gente está fazendo desenvolvimento mediúnico, de médio, quando o espírito se aproxima de nós para o trabalho mediúnico, você sente onda de frio, onda de calor, o cheiro de perfume, o cheiro ruim, por isso, em função dessa característica do perispírito. E temperatura também pode variar a temperatura do corpo perispírito. Podemos seguir adiante. Bom, o perispírito, como nós vimos aí da pouco, é invisível aos nossos olhos materiais. Para que ele se torne visível, é preciso da presença de um médium de efeitos físicos que, no transe mediúnico, vai exteriorizar o ectoplasma. O ectoplasma é a matéria básica que vai tornar visível e tangível o espírito que está ali sendo materializado. Aqui, eu trouxe para vocês verem, tirados desse livro, eu pus a capa do livro aqui. O livro chama-se Kate King e o autor é o Wallace Rodrigues. O Wallace, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, foi o presidente da FEB. estudioso e conhecia muito os arquivos reunidos por Caibar Schutel. Vocês já ouviram falar de Caibar Schutel, um líder espírita muito responsável, muito importante, que viveu em Matão, no interior de São Paulo. E Caibar pesquisou muito materialização, porque naquele tempo ainda era preciso focar esse fenômeno. E quando o Wallace viu esse arquivo todo do Caibar Schutel, ele achou que seria um prejuízo para a humanidade deixar aquilo se perder no tempo. Então, ele resolveu reunir tudo, pesquisar, inclusive entrou em contato com espíritas ingleses porque esse fenômeno todo que está aí na fotografia foi trabalho feito por Sir William Crookes, que era um cientista inglês, membro da Real Academia de Ciências de Londres, que num dado momento recebeu ordem de pesquisar esses fenômenos de materialização para dizer que eles eram diante. Então, no laboratório dele, a equipe de cientistas dele, outros cientistas são tantos, eu nem quis pôr o nome aí, mas se vocês quiserem depois eu posso passar. Ele trouxe vários médiums e conseguiu vários fenômenos interessantíssimos, mas o que mexe comigo que eu quis compartilhar com vocês é esse, a médium é Florence Cook, era uma mocinha de 15 anos, baixinha e gordinha, e na hora da sessão amarravam a Florence Cook na cadeira, inclusive com corrente prendendo a cadeira no chão para ter certeza que ela não ia sair dali e não haveria a menor possibilidade de fraude. E ela entrava em transe sonambúlico, expelia, exteriorizava o ectoplasma, o ectoplasma sai pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso nariz, pela nossa boca e pela ponta dos nossos dedos. E ela tinha um potencial extraordinário de ectoplasma, de médium de efeitos físicos. E nessa sessão com o William Crookes, olha o William Crookes aqui ao lado da Kate King, ele conseguiu materialização dessa entidade e ficou com eles, eu não sei se foi dois ou três anos, era tarefa determinada pelo plano espiritual para ela fazer. E aqui no livro dizem que o trabalho de materialização é como trabalho destivador, é trabalho pesado, sofrido, judia com espírito e judia com a médium também, inclusive a risco de vida para médium, se foi interrompido o transe muito inopinadamente, a médium pode desencarnar. pois bem, Kate King contou lá para eles que era de origem judia, era uma moça alta, tipo longilíneo, muito bonita, eu até anotei aqui para não esquecer de contar para vocês, que o William Crookes dizia que ela era linda como um botão de rosa, Então, mesmo que Flores Kuck quisesse fazer de conta que era a Kate King, fisicamente isso seria impossível. E considerando mais o rigor das experiências, da experiência científica, fora de cogitação qualquer tipo de fraude. Então, vou resumir para vocês o que eu considerei de mais importante nessa experiência. Flores Kuck com 15 anos, baixinha e gordinha, durante o transe amarrada na cadeira, o espírito Kate King, tipo judia, alta e magra, muito linda, fez esse trabalho com a maior boa vontade, materializada, ela passeava pela sala, conversava com as pessoas, tirava foto, essa foto aqui ela está de braço dado com William Crookes. Há um acervo enorme de fotografias, é verdade que são fotografias sofríveis, porque os recursos técnicos de fotografia daquele tempo deixavam muito a desejar. Mas, o Wallace, quando quis enriquecer o seu material e entrou em contato com os guardiões da foto lá em Londres, eles não queriam emprestar, não queriam ceder, ele teve que insistir muito para conseguir, algumas fotos não conseguiu todas. Bom, enfim, ele foi fazendo o trabalho dele, ele era cético, ele não acreditava nem desacreditava, e a missão dele nesse caso era provar que isso tudo era um impedido que os encontros, as sessões, as experiências foram se repetindo, foi ficando cada vez mais evidente de que aquilo era real, era uma materialização efetiva. E naquela ocasião, Vitor Hugo, que fazia parte do grupo de pesquisadores, disse o seguinte, evitar o fenômeno espírita, naquela época, gente? Não lhe dar valor e atenção que merece, é condenar a verdade a bancar rosa. Então, naquele século passado, se não houvesse acontecido umas tantas experiências de efeitos físicos, talvez a estrutura da doutrina não tivesse ficado tão forte para chegar até nós. Bom, então ele fez um trabalho muito sério, investigação científica, observação e experimentação. E chegou à conclusão de que espírito existe, que é o real, a Kate King, e quando ele estava com o relatório dele pronto, que ele foi apresentar para o chefe dele lá, o resultado da encomenda, eles não aceitaram. O tiro saiu pela culatra, porque eles queriam desmoralizar. Quando comprovou, eles aí proibiram o Brooks de divulgar o trabalho. O Brooks não podia desobedecer, não deixou de acreditar, quando teve chance publicou artigos numa outra revista científica, num jornal científico, e o chefe dele ficou muito contrariado com isso. O fato é que com esse trabalho sério, feito por esse senhor, por esse cientista, que inclusive foi condecorado pela rainha da Inglaterra, de tão importante que ele era. Ficou de vez provado que os fantasmas existem e que eles não aparecem só nos castelos assombrados, que eles aparecem também nos laboratórios científicos. Muitos testemunhos. Agora, o que eu acho mais lindo é que na despedida, quando chegou o final do prazo do contrato dela de resgate dessa prova difícil e dolorosa, como eu disse, há uma reunião de despedida mesmo, e ela conversa com cada um dos membros do grupo, ela corta mecha do cabelo dela e dá de lembrança, vejam que maravilha de fenômeno, ela corta pedaços do tecido da sua roupa e também dá de presente para os seus amigos, foi uma prova extraordinária. Então, as provas obtidas deram resultado muito diferente da intenção inicial da Academia Real de Ciências, que era transformar o Espiritismo em resíduo imprestável. Krux desistiu de convencer os cientistas, mas ele continuou acreditando. Podemos passar para o próximo slide. Bom, então, voltando a focar o nosso perispírito, eu lembro aqui o que a Ana já comentou conosco sobre a veste nupcial, estamos aqui nas sucessivas encarnações, melhorando o teor vibratório, a qualidade energética dessa nossa veste nupcial, porque se ela não estiver adequada, nós não vamos poder entrar no banquete para o qual estamos sendo convidados há milênios. E como é que a gente pode estruturar essa veste nupcial? Estudando a doutrina, assim como nós estamos fazendo, na singeleza do nosso grupo, cultivando bons hábitos, cultivando o hábito da prece, estudando o evangelho. O evangelho não é um livro comum, não é um livro para ser lido uma vez e ser colocado na prateleira. Evangelho é livro de cabeceira, tem que estar sempre nas nossas mãos, temos que estar lendo e relendo para não só assimilar melhor o que já foi aprendido, mas inclusive para nos permitirmos ver ângulos novos, aquele negócio do degrau que eu falei para vocês, à medida que a gente vai estudando, a gente vai tendo uma visão mais ampla, né? Mas fundamentalmente para que nós conquistemos a nossa veste nupcial é a reforma íntima, é a reeducação de nós mesmos. O que é a reeducação de nós mesmos? É a reformulação da nossa escala de valores, valores de vida, materiais, valores materiais, morais, emocionais, nós entendermos que a vida é um tesouro possedido por Deus, pela infinita misericórdia de Deus e a gente tem que cuidar de tudo, cuidar do corpo e cuidar do espírito, né? enfim, para que nós alcancemos o nosso objetivo, o objetivo maior da vida, que é a perfeição espiritual, que é construir a nossa veste nupcial, nós precisamos seguir essa regra que a gente conhece já desde o tempo de Moisés, desde o decálogo, ensinada por Jesus e ensinada agora pela doutrina espírita. É verdade que com Jesus, na despedida, ele deu uma reformulada, ele disse que nós precisaríamos amar a Deus, amar ao próximo, como ele nos amou, porque ele é o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso mestre, é a ele que nós temos que seguir, então precisamos colocar Jesus na nossa vida. E aí as diretrizes ficam seguidas. Podemos passar para o outro, Ana. Origem e natureza dos espíritos, isso aí também já foi visto com bastante riqueza de detalhes nas aulas anteriores, aquele triângulo que a Ana nos apresentou várias vezes, Deus, inteligência suprema do universo, atuando com o seu poder criador sobre o princípio espiritual e criando o espírito, atuando esse seu poder criador sobre a matéria e criando todas as formas de matéria. E quando atua sobre o princípio espiritual, cria o espírito, do que nós sabemos é a centelha divina. Então, somos filhos de Deus, somos criação de Deus, obra de Deus, mas com a nossa identidade, com a nossa individualidade. Inclusive, em Gênesis, Kardec, com a sua pedagogia extraordinária, diz que Deus, na criação, de uma certa forma, é como o pintor de um quadro. Quando o pintor faz um quadro, por melhor que seja aquele quadro, nós nunca vamos dizer que pode divina, pode passar, Ana, para crescer, para desenvolver nas sucessivas encarnações, essa nossa potencialidade. Podemos passar para frente, Ana, por causa do tempo. Para vocês raciocinarem melhor, acompanharem melhor o meu raciocínio, eu queria que vocês pensassem numa solda elétrica. Todo mundo já viu alguém trabalhando com solda elétrica. Aquele foco de luz, aquele foco de energia central, poderoso, irradiando paíscas, pequenas centelhas. É um recurso pedagógico extraordinário para nós, como é que eu vou dizer assim, por purificarmos o mecanismo da criação. Então, aqui nós pensaríamos, Deus, esse foco de energia central, cria cada fagulha dessas é uma sementinha, é um princípio inteligente que virá a ser o princípio espiritual inteligente individualizado no reino animal. Ao ser criado nesse momento como sementinha e as leis divinas são sempre as mesmas para todas as dimensões, para todas as coisas. Então, da mesma forma que a semente vegetal que nós vimos no slide anterior, precisa de tempo e circunstâncias favoráveis para germinar e florescer, a semente espiritual também. Então, os colaboradores de Jesus, aquela equipe de espíritos de luz que trabalham assessorados por ele, supervisionam, porque Deus cria no plano divino, na dimensão espiritual. depois que entra na dimensão material, os seus colaboradores podem ir tomando conta e acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Então, cada sementinha espiritual dessa é levada sob o influxo da lei divina para sua trajetória evolutiva. Vamos passar para o slide seguinte para vocês entenderem melhor. então, essa sementinha de luz, essa fagulha para vocês ainda há pouco que provavelmente deverá ter estagiado em outros reinos que nós por desinformação não conhecemos, não identificamos. Então, essa sementinha espiritual estagia séculos, milênios, sabemos, não sabemos, né? O tempo necessário para conquistar o conhecimento possível nesse reino. E tenhamos certeza que o princípio espiritual está aí. porque se não houvesse uma sutil forma de inteligência supervisionando esse trabalho, haveria o caos e a gente não vê caos no reino mineral. Por exemplo, eu pego uma molécula de ferro e olho no microscópio, ela está lá arrumadinha direitinha, tem a sua identidade diferente do caos de qualquer outro elemento. Para que não haja caos, para que haja essa organização, é o comando do espírito, da fagulhinha de luz que está aí supervisionando. Então, ela estagia o tempo que precisa, quando ela já aprendeu tudo que é necessário, que é possível nesse reino, impulsionada pela lei do progresso, impulsionada pela supervisão dos espíritos, ela adentra o reino vegetal. E vai também estagiar séculos, não há como definir esse período, e vai aprender aí todas as lições possíveis no estágio do reino vegetal. E nós sabemos, André Luiz nos ensina que nesse estágio começa a ser elaborados o nosso aparelho respiratório, o nosso aparelho digestivo, a planta já assimila, já metaboliza, já elimina, não é verdade? Pois bem, quando ela já completou, já aprendeu tudo que precisa aprender nesse estágio, ela passa para o estágio seguinte, que é o reino nominal. E o que eu quero que vocês observem, na perfeição do plano divino, é que não existem cortes, não existe rompimento nessa caminhada evolutiva. E a gente observa isso muito especialmente na transição do reino vegetal para o reino animal. Tem uma porção de formas de vida que tem ainda um pezinho no reino vegetal e tem um pezinho no reino animal. Eu daria um exemplo muito comum dado na ciência espírita é aquela famosa planta chamada dioneia, muito comum na África. Ela é planta, mas ela come mosca. Ela já tem um comportamento animal. Pois bem, então, no reino animal, a fagulhinha de luz jamais desenvolvida vai aprender o que é possível no reino animal. vai desenvolver maior sensibilidade, vai desenvolver o instinto. O instinto é uma questão de sobrevivência para o homem no seu primeiro estágio de vida. E assim por diante. E quando ela aprendeu tudo no reino mineral, que ela está pronta para ser promovida para o reino animal, até então ela tem o perispécie que eu comentei com vocês no começo da nossa conversa. Nesse momento, em evolução em dois mundos, André Luiz nos diz que os mentores responsáveis por esse trabalho pegam essa sementinha com seu perispécie e no plano espiritual da vida fazem passar por operações perispirituais e a partir daí ela conquista talentos característicos específicos do reino nominal. Quais são? Livre arbítrio, pensamento contínuo, sentimento, o que mais? Tem mais coisa que é só da gente. Bom, coisa que o animal não tem. E é por causa dessa operação perispiritual que acontece na dimensão espiritual da vida ou em outros planetas, não se sabe, vamos saber depois, que não encontram na Terra o famoso elo perdido, a transição do homem macaco para o homem, para o ser humano. porque essa mudança, essa experiência reencarnatória com certeza aconteceu fora da nossa dimensão. Bom, aí adentrou o reino nominal com novos talentos, no começo sempre muito acompanhada pelos benfeitores espirituais, como um bebezinho que está começando a engatinhar, não sabe andar sozinho, precisa de quem toma conta dele, começa naquela fase do homem das cavernas, mal se diferencia do animal, é homem, é quase um macaco, né? Mas à medida que ele vai nascendo e renascendo e vai evoluindo através de experiências diversas, ele vai amadurecendo e conquistando condições para tomar conta de si mesmo. Como o nosso bebezinho em casa, quando é recém-nascido, a gente faz tudo por eles, à medida que eles vão crescendo, a gente vai soltando, até que na idade adulta ele já caminha por si mesmo. Vamos para o seguinte, Ana, que eu quero falar um... isso aqui, esse detalhe da corrente. É muito importante que a gente não se esqueça que nessa transição do reino mineral para o reino vegetal para o reino animal e na hora da transformação perispiritual para adentrar o reino nominal, não existe ruptura. Tudo segue o seu fluxo contínuo. Então, isso tudo eu estou comentando com vocês, com essa riqueza de detalhes, porque nós precisamos de uma vez por todas acreditar no planejamento divino. Tudo que acontece está sob a supervisão de Deus, sob o comando de Jesus e supervisionado por seus colaboradores. Podemos passar para o outro. Aí, quando adentra o reino nominal, com as características de ser inteligente, só nesse momento é que nós dizemos que o princípio espiritual é o espírito. Nos reinos anteriores, ele era princípio espiritual. Quando ele entra no reino nominal, ele é espírito e espírito escrito com E maiúsculo. Então, o princípio espiritual vai ao longo das eras, se modelando, sempre supervisionado pelas equipes, vai caminhando para a humanização, para a individuação, essa individuação vai cada vez se acentuando mais, vai desenvolvendo talentos específicos, aí eu coloquei eles aqui, memória, sentimento, pensamento contínuo, livre-arbítrio, consciência de si, discernimento do bem e do mal, coisas que o animal não tem. Então, por mais que a gente, que os materialistas do mundo, queiram dizer que nós, nós humanos, somos iguais a qualquer outro mamífero? Não somos, porque nenhum mamífero tem esse senso de responsabilidade, esses talentos todos que o ser inteligente da criação tem. Nós somos seres diferenciados, estamos em um ou outro patamar. Não podemos viver como se fôssemos animais, viver só para comer, dormir, reproduzir, trabalhar, não. Nós temos que ter aspirações maiores, condizentes com o nosso grau evolutivo. Podemos passar para o outro, Ana. Quando a sementinha espiritual, lá da foto da solda elétrica, foi criada, insignificante como era, em relação ao momento atual, ela já trazia em si todos os talentos materiais, morais e espirituais necessários para usar no seu trabalho, na sua caminhada evolutiva, caminheiro da vida eterna que é. Então, da mesma forma que o óvulo fecundado vira um feto, que o feto vira um bebezinho, que o bebezinho nasce e vira uma criança, primeira infância, segunda infância, adolescência, maturidade, velhice, sim, sem que haja solução de continuidade, o desenvolvimento vai acontecendo. Agora, eu pergunto para vocês, eu posso hoje, em sã consciência, dizer que eu sou o óvulo fecundado, que estava na barriga da minha mãe? Não, eu fui, mas foi etapa trabalhada, superada, e eu vou caminhando para frente, e em cada nova etapa, novas responsabilidades. E esse trabalho, claro, do desenvolvimento da nossa potencialidade divina, dos nossos talentos concedidos pela misericórdia divina, sempre supervisionados pela lei divina. E essa sementinha espiritual, que eu estou comparando com o bebezinho aqui, a filosofia espírita chama de mônada, que também não é invenção do espiritismo. É trabalho de, não só de um filósofo, de vários filósofos espiritualistas do passado. Vamos adiante? Sobrevivência do Espírito, eu acho que nem precisa falar muito disso depois de ter visto a materialização da Kate King, né? Então, mas o que eu quero que vocês registrem é que tudo que é colocado, todos os conceitos que são colocados na doutrina tem rigor científico. O mesmo rigor científico que Kardec usou no início do seu trabalho com o método teórico experimental, ainda hoje encontramos, temos muita gente séria trabalhando dentro desse rigor científico, estudando todo tipo de manifestação espiritual e corroborando, comprovando o aspecto científico da doutrina e todos os conceitos básicos da doutrina, né? Bom, então, encerrando, eu queria trazer para vocês essa frase que eu acho magnífica, é uma das que eu guardo com carinho especial no meu coração. Tudo isso que a doutrina ensina, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É entendida, assimilada pelas pessoas na medida da sua maturidade espiritual, o seu grau evolutivo. Então, quem já amadureceu, entende, aceita. quem não amadureceu, não aceita. Então, encerrando, a frase diz, para quem acredita, não é preciso explicar. Para quem não acredita, não adianta explicar. Então, que os benfeitores, amigos, na noite de hoje, iluminem a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos cada vez mais olhos de vida. E assim seja. você quer abrir para perguntas? Agora, a gente já passou dez minutos do horário, como você quer fazer, mamãe? Se vocês quiserem, mandem as perguntas por escrito, eu respondo, tá bem? Em respeito ao tempo, eu sei que todo mundo tem marido, tem filho, tem coisa esperando lá para a Ayssa. não vou me encerrando? Você quer fazer a prece final ou eu faço? Eu não, eu já falei demais. Então tá, então eu faço. Mestre amado Jesus, nós então, mais uma vez aqui, humildemente, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo essas lições tão lindas sobre a nossa evolução desde o momento da criação. agradecemos a nossa querida Lúcia por todo o tempo pesquisa que ela gastou, que ela usou para trazer dados tão detalhados para nós, simplificando o nosso entendimento e assim aumentando a nossa fé. Deus Pai, de amor e justiça. Abraça as nossas vidas, protege-nos de todo o mal. Dá-nos força, coragem, fé e resignação, entendimento e compreensão para sabermos de verdade que esses poucos anos que passamos aqui na Terra são migalhas em relação ao infinito. que nós saibamos aproveitar, Senhor, as oportunidades benditas que chegam até nós de crescimento e aprendizado. que cada um desses nossos lares, Senhor, possa ser um ponto de luz, um ponto de amor, principalmente nesse momento de tanta turbulência no planeta Terra, que da mesma forma que nós recebemos, Senhor, tantas bênçãos, nós também possamos participar como voluntários pequeninos da Tua Seara, cedendo espaço dos nossos lares para repouso dos Espíritos celestes que vêm até a nossa Terra cuidar de nós. Protege, Senhor, o nosso planeta Terra nesse momento de transição planetária. Ilumina a mente de todos aqueles que perderam o foco do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que a fé possa brotar em todos os corações daqueles desesperados, enraivecidos. Que Teu amor possa ser a mola mestra hoje e sempre na nossa caminhada e na caminhada de todos nós. E assim, finalmente, nós vamos pedindo pela fluidificação da nossa água para que aqui possa ser colocado o Senhor tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E assim, nós Te agradecemos pedindo que possamos continuar esse aprendizado, esse estudo durante a noite, durante o nosso repouso do corpo físico. E que amanhã possamos acordar fortes, energizados, para o trabalho de mais uma semana. Graças a Deus. Uma boa semana a todos de muita paz. vamos lá. O que é isso?